Criando coragem aqui para treinar em pleno domingo Solzão quente, crianças lindas e os meus E agora eu vi um vídeo de vestireiro do teto E já Meu caiu rapidão E já está ficando bem E agora eu vi um vídeo de vestireiro do teto E agora eu vi um vídeo de vestireiro do teto E agora eu vi um vídeo de vestireiro do teto